Música 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 Boas companheiros, aqui para mais um vídeo A bordo de que? Suzuki GS XS8 Música Música Pá é uma naked Uma street fight daqui da Suzuki Mais uma vez Agradeço aqui à Norbox pela moto Para já Primeiras impressões É que vais numa posição Por uma moto destas Até vais numa posição bastante Bastante direita Embora Vais sempre um bocadinho mais debruçado Sobre a frente da moto As peseiras um bocadinho mais recuadas Que aquilo que é habitual E que é aquilo que eu estou habituado Mas nada Aqui a gente não se habitua Para já Senti aqui uma embreagem Bastante levezinha E vou-lhe dizer Um bocadinho nervosa Porque ela também está no modo Sport Está no modo A Para quem não souber O modo A É o modo Sport Da Suzuki E isto aqui Está-me a dar uma autonomia De 5 km Oh meus amigos Isto vou ter que Meter combustível Aqui a nível da autostrada Já vai ser O normal Vão-lhe ficar aí Fastigados Pelo vento E é mais para vos dizer A nível de De vibrações Como é que eu me sinto com a moto De resto Este motorzinho Eu já o conheço Da 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 V-Strom 800DE E o que Ah me surpreendeu bastante Pela positiva Penso que este Com algumas Alterações Ou modificações A nível de De programação De motor Que ainda estará Com mais vivacidade Porque A Strom 800 É uma moto De trail Não é? Supostamente Não é Mota desportiva Esta sendo Uma naked Desportiva Ou uma street fighter Que vocês lhe queiram chamar A potência dela Vai ser muito mais agressiva Para a velocidade E para A dinâmica A fazer curvas Não é? Por menos É essa a minha expectativa Está muito agradado Com a estética Gosto muito Desta nova estética Que a Suzuki Está a implementar Nestas motas Ou nestas suas motas Que isto são motas Novas de raiz Criadas Novas de raiz Ou seja Não foram buscar Quadros Nem Nem motores Nem Nada A lado nenhum Nem a outras motas Foi criada De raiz E estou a gostar Bastante Desta dinâmica Da Suzuki Ok Contudo Vou meter combustível Depois vamos fazer Incursão Na autostrada E já voltamos Ok Até já Estamos nós Acabadinhos de colocar combustível E outra coisa É que estou De certa forma Com algum problema Com algum problema Com algum problema Não é problema Nestas motas É um bocadinho Essa A perspectiva Estou a ter um bocado De dificuldade A regular os espelhos De forma A que consiga ter Uma boa visibilidade Sem mexer muito No banco Ou mexer muito A cabeça Ok Mais uma vez Vamos entrar Aqui na autostrada Hoje para variar Também é um daqueles dias Nem está muito mal A nível de vento Já apanhei dias piores Mas só que Com estas naked A gente Leva sempre Uma coça Adicional Ok Quando acabar Aqui a incursão Já volto Com mais algumas Ideias Sobre a moto E como é que Eu me senti na moto Ok Até já Boas companheiros Acabadinhos De fazer A nossa incursão Na autostrada Como eu já estava À espera Vento É para esquecer Sinto Vibrações Ou algumas vibrações Nas peseiras Principalmente Ali acima Das 6 mil Rotações Está a travagem Está brutal Fiz aqui agora Uma travagemzita Para sair Nos carvalhos Nada de Mas nota-se Que ela Trava Muito bem Mesmo Fiquei muito Não é que eu fico Muito surpreendido Por norma A Suzuki Já nos habituou Por menos Nos seus Em tudo que oferece Suspensões E trabalhem A nos oferecer Uma qualidade Acima da média Ok Depois É por isso que Muitas das vezes As pessoas Perguntam Se é que a Suzuki Se justifica Para ter as motas Mais caras Podemos já Ir por aí 9 mil euros De mota 9 mil euros Que depois Acrescentará A documentação A legalização Da mota Tudo que é Inerente a legalizações Tem um depósito De 14 litros Esperava um depósito Um bocadinho maior Até porque Costuma ser A penágio Da Suzuki Ter depósitos Bastante generosos Nomeadamente Nesta situação Perde para A concorrência Quando eu digo concorrência Falo aqui mais diretamente Para a Ornat Que a Ornat Salvo erro Tem mais capacidade De combustível Altura ao solo 810 milímetros Aqui também Está a perder Um bocadinho Para a Ornat Que a Ornat Salvo erro Tem 790 Estou-me a ficar Mais na Ornat Porque foi a moto Que eu testei Porque isto depois Competirá com MT-07 KTM Super Duke 790 Ok É por aí Claro que depois Em patamares De preço Diferentes A KTM Mais lá para cima A Ornat Mais cá para baixo MT-07 Estará ali Com uma diferença Para aí De 500 600 euros E está acima Da Ornat Sim da Ornat Por isso Os preços São relativos Naquilo que a gente Muitas das vezes Procura nas motas E se vai ao detalhe Naquilo que as motas Nos conferem A nível de De equipamento Que disponibilizam Por esse preço Está vou fazer aqui Incursão No paralelo Já sei que Que não é este O terreno de eleição Para esta máquina Mas contudo A gente faz sempre Outra situação Que isto Dizem Que aqui Atrasado Criou uma polémica Relativamente A Transalp Que não tem nada Com estas motas Mas Dizia-se Que a Transalp Não trazia Afinação De suspensão À frente E traz Suspensão Pré-carga Esta também Dizia que não tem Afinação Da suspensão À frente Mas a verdade É que tem lá Os 6-tavados Por isso Eu acredito Que se a gente quiser Também lhe pode fazer Uma afinação Em pré-carga Assim como A traseira Tem Essa suspensão Ajustável Em pré-carga Ok Por isso Eu vejo ali Os 6-tavados Penso que lhe dará Para fazer algum Ajusto Embora Eu acho que Não seja esse O propósito Dos parafusos ali Porque os parafusos Estão Lacados A preto E Se a gente Ter ali Uma chave Sem proteção Nenhuma Vai arranhar Os parafusos Por isso Não me parece Que seja mais Apropriada A gente andar Aqui com afinações Por isso Peso Peso 202 kg 200 kg É perfeitamente Aceitável Sinto Que esta Suspensão Está Mais dura Que por exemplo A Warner Penso que seja Uma questão De afinação De afinação E Para a minha Estatura De 1,81m A ergonomia Dela O que é que me está A provocar Neste momento Um bocadinho Mais de pressão Nos meus punhos Do que aquilo Que eu estaria À espera Assim um bocado À semelhança Da Z650 Que também Poderá ser Uma concorrente A esta Estou a sentir Pressão Nos punhos Ou seja Para mim Eu digo já Que tinha Muita expectativa Nesta moto Inclusive Falei lá No stand Que me via Por menos Pela estética E sem andar Com a moto Que me via Com esta moto Para a segunda moto E que se Realmente Eu fosse gostar Ou gostasse Do test drive Poderia ser Uma situação Muito séria Eu ponderar Trocar de moto Trocar não Ter segunda moto Mas só que Não me parece Estou a sentir Principalmente No punho direito Já aqui Uma fadiga Um bocadinho Um bocadinho Grande E tudo bem Que estas motas Não é para fazer Grandes viagens É para a gente Se divertir Era mesmo Esse O contexto Mas Eu cheiro Que Uma pessoa A divertir-se Não anda A divertir-se Num quarto de hora Vinte minutos Não é Por norma Anda ali Hora e meia Duas horas Depois para aqui Para ali Tudo bem Mas Sandagens Meia hora E já me estou A ressentir Aqui do punho Por acaso Estou assim Desanimadito Estava mesmo Com uma expectativa Muito alta Nesta moto Porque a estética Está brutal Eu adoro esta moto Se eu adquirisse esta moto Seria na cor azul Estou a fazer Test drive Na cor branca Branca e azul Embora esta também Fique muito bonita Porque eles pintaram O quadro Já agora O quadro É completamente novo Foi desenvolvido Completamente de raiz E eles pintaram O quadro de azul O que faz este contraste De azul com branco Está top também Embora Eu continuasse a ir Para o azul Toda azul Ou preta Também tem lá Mas é o que é Estou assim A nível de travagem Jesus Olha para isto Muito bom mesmo Não tenho nada a dizer Não tenho nada a apontar A única coisa Que eu tenho a apontar Nesta moto De 9000 euros Como é que isto Ainda se justifica Trazer Piscas Em Em Convencionais Ou seja Não serem em LED A moto é full LED Full LED Não é full LED Traz tudo É o farol Os faróis frontais E hexagonais Em LED Farol De presença E stop Atrás LED E depois Tem-me dois piscas Aqui Que eu até estava a ver Onde é que eles tinham A ir buscar os piscas Com um jeitinho Foram buscar isto A stroma A 6 e meio Não sei Deviam ter lá isto Em stock E quiseram-se Despachar dos piscas Só pode Não é admissível Numa moto Descaliber Em 2023 Numa moto De 9000 euros Meterem-lhe Piscas Convencionais Não faz sentido Nenhum Meus amigos Jesus Eu não sei o que é Que de vez em quando A Suzuki Parece que lhe queimou Fusível E lembram-se De fazer cada coisa Vamos fazer aqui Uma coisa Que eu nunca fiz Do 0 ao 100 Vamos chegar aqui Ao 0 Quanto é que ela faz Quanto tem aí Oh Caracas Que maçarico Vão lá No Sport Ela tem Quick Shift Jesus Muito rápida mesmo Muito rápida mesmo Só fiz isto porque não está ninguém na estrada Ok companheiros Porque não é Não é penágio aqui do Turtle Nem é Nem é habitual no Turtle Fazer este tipo de coisas Mas nestas motinhas assim mais desportivas De vez em quando De fato também gosto de De ver o que é que as máquinas valem Realmente É aquilo que eu digo Dar aquele pico Pequenito Estava a ver o que é que era aqui E a moto é verdade É que confere muita Muita segurança Ou seja E dá-nos à vontade Para a gente de vez em quando Fazer estas brincadeiras Brincadeiras mais sérias Ok Porque Pá estamos A abusar com a sorte Embora É uma sorte Calculada Ok Mas de vez em quando Os azares acontecem E por isso é que eu gosto De fazer um pico E não me entusiasmar muito Senão depois a brincadeira Pode correr mal Basicamente Neste momento É isto que eu sinto da moto Vamos parar aí mais à frente Para eu vos mostrar a moto Para eu falar como é que me sinto com a moto Depois fazer umas curvas E já voltamos Ok Até já Cá estamos nós pessoal A máquina Suzuki GSX-8S 800 cm cúbicos 84 cabalos Ao contrário da concorrência O descanso Tem-se acesso ao descanso Muito mais facilmente Ainda não tinha dito Já veio com o quick shift de série O tal quadro Muito bonito Não é Este quadro É um quadro tipo treliça Desenvolvido de novo Mais uma vez A Suzuki proporciona-nos O quadro parafusado No caso da gente Empenar Atrás a ir Ou qualquer coisa Dá para a gente sacar fora Esta frente Eu acho brutal Até se lhe tivessem abdicado Destas luzinhas Aqui de presença Não se perdi a nada Gosto muito bem Deve haver sempre uns vidrinhos Aqui Aftermarket Para colocar aqui Normal Não gosto Deste escape A Suzuki de vez em quando Desenvolve escapes Tão bonitos E Não sei O que é que eles pensaram Agora aqui nesta vez Aqui Neste escape Com um plástico Não sei Não percebo Tem uma trabagem brutal Muito boa mesmo Do melhor que eu tenho apanhado É a trabagem da Suzuki Umas jantes pitadinhas de azul Também está top A meu ver Se a gente quiser andar com pendura Mais uma vez A única coisa que nós temos É aqui esta pega Para o pendura Não tem nada lateral Que seria muito mais confortável Para o pendura agarrar Do que estar a agarrar aqui à frente No meu entender Vamos ouvir aqui o sonoro dele Uma sonoridade bastante agradável Para a moto O display Igual ao da Strom 800D É Muito básico Muito simples Com a informação toda E muito perceptível Logo ao primeiro olhar Ok Não é daqueles displays Que a gente olha E tem que andar à procura Da informação Não Conta rotações Temperatura de motor Velocidade Engrenada Velocidade a que a gente vai Depois dá para mudar Entre tripes Odómetros Médias Configurações de modos Está muito completa a moto Ok E como eu já disse De muito fácil informação Só tem aqui Três botões Que é o modo Para selecionar Saltar as posições Para cima e para baixo Selecionar Máximos Piscas Bozina Tem um quick start E o corte de corrente É tudo o mesmo E os quatro piscas Ok Vamos falar aí Mais um bocadinho Da moto E já voltamos Até já Aqui estamos nós Companheiros Suzuki GSX 8S Uma moto Muito divertida De se conduzir Isso Não há dúvida Agora São 9000 euros De moto Uma moto Que a meu ver Já devia trazer Ou devia ser Full LED Ok Não devia Por este preço Já devia Não nos remeter Assim para componentes Do passado Porque isto já são Componentes do passado Eu no vídeo Disse que Possivelmente Eles teriam isto em stock E decidiram encaixar aqui Não faz sentido Nem faz sentido Neste momento Estar a fabricar Já nada Que não seja Tecnologia LED No meu entender Mas é o que é De resto Está uma moto Muito divertida A qualidade A qualidade É aquilo que eu digo A qualidade Cada vez me surpreende Mais pela positiva Na Suzuki Que parece que São tudo Produtos premium E que depois Que depois Claro Isso tem que se refletir No preço A verdade é essa No entanto No entanto Nesta Nesta Apesar de eu ser Muito Ou gostar muito Da Suzuki Penso Que por 9 mil euros A gente Poderá Ter motos No mercado Concorrentes a esta Que nos fazem Ter Sim Que nos fazem Ter as mesmas emoções Ou que nos conferem As mesmas emoções Por preços Mais acessíveis Ok Essa É É o feedback Que eu tenho Desta mota E que esta mota Me dá Comparativamente Aquilo que eu testei Por exemplo Na Hornet A Hornet Dá-me sensações Muito semelhantes A esta Por um preço Muito mais acessível Porque aqui Nem podemos estar A comparar extras Porque Eu não sei Eu penso que na Hornet O Quickshift é extra Nesta aqui É a única vantagem Que eu penso Que já vem de base Já vem Já vem equipada Com o Quickshift Ok Penso que será essa Das poucas diferenças A nível de ajuste De suspensões Penso que será a mesma coisa O display Também esta É um bocadinho melhor Mas não justificará A diferença de preço De uma para a outra Depois tem aqui Dentro do segmento Outras motas Que comperem Tem muito E muito forte Com preços Mais acessíveis Temos o caso Da MT-07 A própria Hornet Depois temos acima A KTM Ou seja Ela entrou aqui Num grupo Muito Muito competitivo Num segmento Muito competitivo Mais uma vez A Suzuki Peca aqui Um bocadinho Pelo marketing De uma KTM Ou de uma KTM E sinto o motor A grelar um bocadinho Mas nada de especial Ok Eu acredito Que nesta estrada Na Nacional 108 Agora quando formos Fazer umas curvas Que em quinta Eu vou conseguir fazer Sem mexer na caixa Ok Eu tenho andado Eu tenho andado sempre No modo Sport Desencoçados Por isso não tenho Desencoçados Muito dele Muito dele Como é óbvio Pontos negativos Que tenho a refletir É a pressão Que me está A fazer nos pulsos Eu tenho 1,81m A moto Tem 810m Vocês podem ver Chego Perfeitamente Ao chão Este descanso lateral Como eu já disse É mais robusto Que os da concorrência Ok E é de mais fácil Acesso Por isso Nesse aspecto A Suzuki Está uns pontos acima Ok Por isso Vamos fazer as curvas Como eu estava a dizer E já voltamos Ok Até já Uma coisa Que eu não vos disse É relativamente As manetes A manete De embreagem Não tem afinação A manete Do travão da frente Tem afinação Por isso Vamos fazer aí Umas curvas Ver como é Que eu me sinto E já voltamos Então acabamos Agora aí As nossas curvinhas Porque agora Aparece piso Manhoso Anda aqui a 108 A ser toda Remodelada A nível de piso E então Só ali Um troço Da barragem Junto da barragem Ou depois da barragem É que está em condições Porque eu faço Percurso em verso Faço da barragem Para o porto E agora aqui Já começam as obrinhas A moto Para fazer curvas É espetáculo Digo-vos já Agora aqui É uma moto Muito divertida Mesmo E Confere-nos Essa segurança Para a gente Se divertir Sem Correr riscos Desnecessários É isso Que eu tiro Da moto É uma moto Com uma vivacidade Muito grande E que eu sinto sempre A frente Muito precisa E o punho É pá É a resposta do punho É instantânea E a nível de caixa Este quickshift Está top Está muito sereno Está muito sereno o quickshift Para este tipo de estradas Este tipo de condução Mais desportiva Em curva Realmente com o quickshift Faz toda a diferença Em nos proporcionar Essa diversão acrescida Agora Se isso É justificação Para nos cobrarem 9 mil euros Pá Caberá a cada um Tomar essa decisão Eu como eu já disse Neste momento Devido à situação Dos punhos E no Na pressão Que me está a exercer Sobre os punhos Não é mota Para mim Ou seja Gastar 9 mil euros Para depois Andar aqui Fastigado Com dores musculares Tudo bem Que esta mota Por si A gente sabe Que não vai Nas posições Mais cómodas Ok Mas Eu posso dizer Que A Hornet Ia numa posição Ergonómica Para mim Mais confortável Só isso Por isso É esse o meu feedback Por dispositivos A qualidade De construção Da mota Aquilo que ela Nos oferece E a simplicidade Com que nos oferece A segurança O conforto O conforto Coisas menos Menos Favoráveis Nesta mota Não ser full led E é o preço A meu ver Neste caso O preço Não é Não é Combinativo Mesmo Tão simples Como isso Tem concorrências As opções Mais económicas E que Por mais Meia dúzia De euros A gente as pode Equipar Com o quick shift Caso elas não Tragam É uma mota Que Se a gente quiser Usá-la No dia a dia Pode usá-la Embora não seja Esse A meu ver O propósito Dela Embora a gente Dá o uso Que a gente Bem entende Às motas Não é E sou Sou É como tudo Não é Assim a gente Tenha Também mãos Para as fazer Delas O que bem entendo Eu não tenho Tenho mão Para andar na estrada E pouco mais É essa A minha experiência E não abuso Porque isto Andar de mota Por si só Já é um perigo Se a gente ainda for Andar no limite Não é E não aumenta mais A probabilidade Ou o perigo Que a gente tem Sobre estas Vamos lá Jesus Quick shift Entra aqui Que é um espetáculo Lá está De vez em quando Também abuso Ainda por cima Nestas motas Eu andava mesmo À procura De uma mota Que me proporcionasse Este tipo de experiências Ao contrário Da Strom Da 1050 XT Que eu tenho Que é uma mota Mais de passeio E não tanto De desportividade Não é? Como toda a gente sabe Apai Andava à procura De uma motinha Mas Sinceramente Não vai ser esta Não vai ser esta É isto O meu feedback Na generalidade Está uma boa mota Está uma mota Como a Suzuki Já nos habituou De uma qualidade De construção Espetacular Nesta mota Lá está Aquilo que eu digo Vinha com uma expectativa Muito elevada E as expectativas Não Não foram Correspondidas Porque por preços Mais baixos Posso dizer Que por exemplo A Hornet Me conferiu Mais Mais adrenalina Do que esta Ok? Ou Uma adrenalina Semelhante Por um preço Mais reduzido Ou seja E estar a fazer Aqui um investimento De 9000 euros Em motas Muito semelhantes Por preços Completamente Distintos Para quase 1500 euros De diferença A gente pode Depois equipar a mota Com tudo e mais Alguma coisa Ok companheiros Este é o meu feedback Mota Muito Muito interessante Um segmento Muito competitivo Mas que Para variar E isto é só A minha opinião A saída Desta mota Não vai ser Não vai ser Aquilo Que Quem me dera É eu estar enganado Mas não me parece Que esta mota Vai ter muita saída Mas é só A minha opinião Ok? Espero que tenham gostado Do vídeo Subscrevam Façam um grande like E Chozinho Do vídeo Do vídeo Do vídeo Do vídeo Do vídeo Do vídeo Do vídeo